Para ganhar de força, as duas, tanto a 1 quanto a 2, tenho que falar assim para não tomar um bloco, vão atuar muito significativamente, aumentar muito significativamente a sua força. Agora, se você tomar a 2 isolada, em médio prazo você pode ter disfunção erétil. Por quê? Porque quando entra, o corpo vai pensar como se fosse aquele hormônio masculino que nós temos, não vou ficar falando para não tomar bloqueio. Essa segunda substância, quando entra, o corpo vai ler como se fosse o hormônio masculino. Tá bom? Mas não é. Portanto, não fornece libido e inibe a tua produção natural. Entendeu? Inibindo a produção natural, você vai ter problema de queda de libido e, posteriormente, disfunção erétil. Tá bom? Então, as duas, para a força, vão ser ótimas. Tanto 1 quanto 2. Mas a segunda não deve ser utilizada sozinha, porque pode dar esse problema de corda-bamba para você.